A África, a África tem que ser aqui, o que está acontecendo na África agora é terrível. Agora na Etiópia eles estão queimando as igrejas ortodoxas, os irlandos estão lá, os colonizadores agora estão querendo a Etiópia, estão invadindo, estão expulsando os rastas de chachamanho, os rastas de chachamanho estão sendo expulsados. Então esse irmão pode ser na Colômbia, no Peru, na Bolívia, Gana, Estados Unidos, onde for, onde tiver um rastas ele tem que trabalhar, ele tem que montar sua raiz, porque rastafari é luta, é trabalho, e a África é aqui, aqui que temos que plantar, aqui que temos que ser feliz, aqui que temos que ir para a universidade, aqui que temos que se formar, e no rastafari do Brasil tem que se tocar, sair da escravidão, o rastra não está mais na escravidão, o preto não está mais na escravidão, temos que ser independentes, não estudar, sim, se formar, estudar, se formar, mas também temos que, roots, voltar para a natureza, temos que plantar, temos que ser, voltar a tocar o tambor, mas além do tambor, isso agora são digital, e a África está aqui, estamos pisando na África, nosso avô construiu isso aqui, então temos que pegar um pedaço de terra, até a pele clareou, mas a África está aí, e rastafari é África, rastafari é Etiópia, rastafari vive no lugar onde ele está, se você está na Bahia, você é um rastra, aí é seu lugar, se você está no Rio de Janeiro, você é um rastra, aqui que temos que lutar, porque Babilônia vai pegar todo mundo, não tem lado B, não tem lado A, não tem esquerda nem direita, é um só, quando Babilônia pegar, vai pegar esquerda, vai pegar direita, vai pegar do meio, vai pegar todo mundo, porque todos são responsáveis pela essa decadência no mundo, trabalhe, lute, pegue seu espaço, plante, volte à África, toque seu tambor, aprenda todas as plantas, aprenda a medicina, porque Babilônia não vale danado, o Brasil é racista, o mundo é racista, então, pela diáspora, E aí, já, rastafari, E aí, já,